Bom dia, bom dia rapaziada, mais um vídeo aqui do Leão Irmão, até que enfim, no solzinho de manhã, velho A nervosona, tá sério, a bichinha tá afiada, hein Então rapaziada, vou dar uma dica aqui pra vocês aí que Gosta de manter a manutenção da sua moto em dia aí, como eu Eu levo a minha moto na oficina aqui na cidade de Mauá No Luba Moto E sempre que eu preciso fazer uma revisãozinha, encosto minha moto lá, velho Toca óleo, filtro, filtro de óleo, filtro de ar Minha revisão só faço nesses malucos aí agora Tem lava motos, vou encostar aqui pra vocês ver como que a minha moto fica Não cai não, viu bebê Lá, conta com lava motos Um ambiente legalzinho, não vou ficar muito tempo aqui que eu tô na frente da CBC Olha A moto fica impecável, velho Ó, limpinha Toda lubrificada Saiu de lá agora há pouco Lá do Luba Moto A moto tá linda, né velho Ô Vou pôr um videozinho aí, fazer Fazer uma edição, vou colocar o endereço certinho dos caras aí Opa Então galera, pra quem gosta aí de manter a manutenção da sua moto em dia Como eu Eu indico o Luba Motos Em Mauá Oficina especializada em motos Fica localizado na Avenida Capitão João Número 920 Mauá, São Paulo Lá você também encontra lava motos E um ambiente totalmente agradável Maiores informações Você ligue 4514-6270 4514-6270 Lá é o local certo pra você deixar a sua nave Esqueci o pezinho Então ó, rapaziada aí do O ABC aqui, mano Que quiser levar a moto Fazer uma edição aí no Luba Pode ir lá, o pessoal Rapaziada trabalha bem É de confiança Ó, tem luvinhas também, ó Luvas, capacetes Tem quase tudo lá Pra quem gosta de moto Lá é uma piscina legalzinha Bom, igual eu falei Vou colocar um Um videozinho aí Falando o endereço Telefone Tá baseado a poder ligar lá Velho, ontem me mandaram as fotos Eu acho que foi daqui, mano Que houve um acidente Se eu não me engano Deixa eu ver se foi daqui Foi daqui mesmo Caiu um caminhão aí de cima Foi daqui mesmo O caminhão caiu aí de cima do Rodoané Acho que caiu em cima de um carro Rapaziada, vou cortar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Ficam com Deus Fui Fui